Então, bora lá! Mais um vídeozão começando. O vídeo de hoje vai tentar a sorte nos três giros aqui na roleta dupla que acabou de chegar. Se eu não me engano, é a Outlaw e a FFAR1 do Faraó, acho que é assim que chama, mano. Muito top essa roleta, vou tentar os três giros aí. Claro que, ó, eu gastei minha sorte toda na última saga dos três giros, que eu peguei a Bruy MK9, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, não esquece, se inscreve aí pra me dar aquela força, né, mano? Se você não for inscrito, se inscreve aí. Pra você que é inscrito, muito obrigado, tamo junto, valeu pela força. Também, claro, óbvio, não esquece de deixar o likezão pra me ajudar, né, mano? Eu sei que, como eu falo, eu tô bem off em relação ao canal. Eu posto um vídeo um a cada dois dias, né, mano? Mas me dá aquela força aí pra uma boa causa da nossa correria das camuflagens. E, claro, óbvio, falando em camuflagem, né, mano? Tá prestando em camuflagem, tá na sua correria pra pegar o seu ouro, pra pegar o seu damasco. Claro, também pra pegar o seu diamante, mano. Me chama no WhatsApp, o link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Pra você que é novo aqui, mano, e fala, pô, mano, o cara upa conta, upa sim, mano. Vai lá, clica aqui no canal, vai na aba comunidades e vê lá as centenas de contas que eu já upei, beleza? Então, tamo junto, precisou do serviço, chama no WhatsApp, link no primeiro comentário fixado. E agora, vamos lá, essa enrolação, bora pra essa roleta, ver o que a gente pega. Eu vi que tem chaveiro, né, mano? Chaveiro, pingente. Então, provavelmente vai vir pingente. Partiu. A roleta em questão é essa aqui, clã. Então, vamos lá, vamos dar aquele confere, que é de praxe, que é de padrão. De cara aqui, o Winx Switch, se liga só nesse Winx Switch, tá aí. Ah, né, o canivete borboleta, o butterfly aí, ó. Tá aí. Uma granada de fumaça, se liga só nessa skin da granada de fumaça. O paraquedas, se liga só nesse paraquedas aqui, ó. Ó, detalhezão aí. O emote, se liga só no emote, vamos ver como é que é esse emote aí. É, tá. Meio pai aqui, né, mano? A KRM, se liga só na KRM aqui, ó. Deixar ela mais próxima aqui. Liga só pra você que é dozeirinho. Tá aí a KRM. O kalincard, se liga só nesse kalincard aí, ó. Kalincard e, claro, o pingente, mano. Isso aqui, com certeza vai vir, véi. Tá aí o pingente da cobra naja. Lá ele. Então, vamos lá, sem enrolação, a gente vai dar os três giros. Primeiro giro pra mim aqui, eu tenho um cartão de 1 de CP. Primeiro giro por 1 de CP. O esquema é sempre o mesmo, dá um giro, sai e volta, beleza? Vou deixar aí em cima de algo que eu ia querer. Obviamente que aqui só tem as armas, né, mano? Ah, mano... Putz lá pra... Se vir... Se vir a sua arma tava valendo, né, mano? Mas tá aí. Vou deixar aí em cima da FAR. A zona top aqui, mano. Vamos dar um confere, eu já ia esquecendo. Se liga só nessa FAR, mano. Aqui, dá aquela puxadinha aqui, tirar isso aqui. A milhazinha tá... Olha, tops. Se liga só nessa FAR. Tomava muita pelona, mano. E claro, também a Outlaw. Se liga só nessa Outlaw aqui, ó. A mira. Olha. A mira. Olha. Nossa, mano. Olha que arma linda. Porque eu não sou muito em jogar de sniper, não. Mas pra você que é sniper, tá aí. A Outlaw. E agora sim, sem enrolação, vamos tentar os três giros aqui. Vou deixar em cima da Outlaw. Vamos lá. Primeiro giro por um de CP. Valendo. Foi. O paraquedas. O paraquedas. É, o paraquedas. Tá aí o paraquedas. A gente sai. Volta. Deixa em cima de novo da... Da Outlaw. E vamos lá para o segundo giro. Valendo. É, o Granada de Fumaça. Padrão, né, velho? Eu já gastei minha sorte toda na última saga dos três giros. Vamos lá. A gente saiu. Voltou. Vou deixar em cima da Fá agora. Vamos lá. Para o terceiro e último giro. Valendo. É, Canivete Butterfly. Mas tá aí, né? Eu tentei os três giros aí. Deixa nos comentários o que você pegou. Se você tentou os três giros. Ou, claro, também se você zerou essa roleira. Então é esse, Clã. Muito obrigado. Valeu para você que eu assisti. Vintei aqui, né, mano? Não tive sorte, né? Como eu falei. Eu gastei minha sorte na última saga dos três giros aí. Peguei minha MK9. Ainda não tive tempo para pegar o Dimas nela. Deixei ela no Damascão aí. Mas graças a Deus que, né? Que eu tô sem tempo. Que eu tô nas correrias aí. E, claro, mais uma vez. Se estiver precisando de alguém para pegar uma camuflagem para você. Tá chegando a Grau Mítica, né, mano? Você quer pegar um diamante na Grau Mítica aí. Mas tá sem tempo na correria do seu trabalho, da sua escola. É, mano. Me chama no WhatsApp aí. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Beleza? Então vamos lá. Não esquece. Deixa o likezão. Comenta. E se inscreve. Deus abençoe vocês. Vamos que vamos. Bora que bora. Let's bora.